Independente de juízo de valor, se fez bem ou se fez mal, o fato é que Charles do Broncos vai enfrentar a Islama Hacheve pela segunda vez em Abu Dhabi. Só que ao detonar BNU Dariush, Charles não só se colocou na posição de recuperar o cinturão dos leves. A luta do dia 21 de outubro vale muito mais do que isso. Porque se vence o russo, melhor amigo de infância e sósia técnico de Habib Nurmagomedov, aquela resenha sobre o melhor peso leve de todos os tempos terá que ser revisitada. Hoje, mesmo com a derrota cachapante para o Islã no UFC 280, esse debate já dá algum pano para a manga. Porque por mais que Habib tenha se aposentado invicto, 29 vitórias, cartel limpinho, e defendeu o cinturão dos leves três vezes, coisa que o Charles não fez, os maiores triunfos da sua carreira foram Conor McGregor, Justin Gaeth e Dustin Poirier. Só que o Charles também venceu os dois americanos, caras que seguem no topo até hoje, enquanto o Conor McGregor despencou da montanha. Além do mais, Charles tem vitórias sobre o Tony Ferguson, o grande rival que Habib nunca venceu, Michael Chandler, ex-campeão do Bellator, Kevin Lee e o próprio Darius, todos tops quando o enfrentaram. Em relação a tops, a lista do Habib é melhor. Ele venceu, por exemplo, o Rafael dos Anjos, que perdeu para o Tony Ferguson. O Edson Barbosa, que perdeu para o Kevin Lee. E o Michael Johnson, que perdeu para o Gate, para o Darius e para o Clay Guida, caras que o Charles já bateu. Esse fator de desempate, o currículo mais extenso contra tops, pesa. Assim como pesa o fato do brasileiro ser o homem com mais interrupções na história do UFC. Se ele não tem o cartel limpinho, perfeito, talvez isso equilibre com o lance da invencibilidade do Dagechanes. Para mim também pesa o fato de que eles só não lutaram porque o russo se retirou. E não o contrário, o Charles estava à disposição. Ainda assim, mundo afora, essa conversa segue sendo vencida facilmente pelo Habib. Porque se você perguntar fora do Brasil, 9 entre 10 fãs dirão Habib. E o principal motivo é que o Charles não deu jogo. Foi totalmente dominado pelo sósia técnico do cara. Como se essa luta fosse um espelho para o que aconteceria com o Habib. Eu discordo, o Habib é mais pesado, um pouco mais lento e dependente da luta agarrada. Que não seria o melhor caminho contra o Charles. O Islã é mais leve, mais rápido e melhor striker. Nesse cenário específico, acho o Islã uma luta pior para o Charles do que o Habib. E outra coisa, numa conversa subjetiva como essa, percepção é realidade. Se o Habib é mais popular e mais gente o apoia, é o nome dele que vai ficar no topo. Por isso, o Charles precisa dar em conta a estabilidade para virar o placar. Para mudar a percepção das pessoas. E isso só vai acontecer se ele se vingar e bater Islã Mahashev. Claro, com o grau de dificuldade extra de lutar fora de casa em território completamente hostil. Mas não tem jeito. Se deixasse essa luta passar, virasse no McGregor ou esperasse o Tyroshot no primeiro semestre de 2024, a chance de se vingar do Mahashev poderia nunca mais existir. Então, da série Vale Mais Um Na Mão Do Que Dois Voando, ele só terá a chance de se tornar o melhor peso leve da história, de forma incontestável, porque arriscou tudo de novo e se botou na linha de tiro. Ainda assim, se tudo der certo, já adianto a vocês que vamos encontrar uma última linha de resistência naquele velho argumento, mas o Charles não defendeu o cinturão três vezes como o Habib. Esse, na minha opinião, é um argumento bobo. É meio que judicializar a questão, porque na letra fria da lei, o Habib terá quatro vitórias em lutas valendo o cinturão e o Charles também terá quatro. Mas essa resistência também faz parte. Afinal, não somos nós, brasileiros, os primeiros a argumentar o número de defesas de cinturão a favor do Aldo contra o Volkanovski, então ainda não será unânime. Mas, de repente, dá pra virar a questão, dá pra trazer mais gente pro lado do Charles. É só focar no currículo, nos tops que venceu, no sósia e nos números, porque tem mais um. Vencendo o Slam, o Charles terá 14 vitórias no peso leve do UFC. Habib tem 13. Agora, olha só o tamanho da pressão. Você pode se tornar o maior lutador da história da divisão mais populosa e competitiva do MMA. Mas, pra isso, mais uma vez, terá que enfrentar o cara mais duro da categoria, na casa dele, em fuso horário complicado e em clima dos menos propícios pra atividade esportiva. Ah, Renato, mas o Mahashev também tá lutando fora de casa. É, mas de Abu Dhabi pro Daguestão é uma horinha de fuso, três horinhas de voo e clima mais ou menos parecido. Ao que tudo indica, pela proximidade de casa, Habib ainda estará no corner do amigo, pra dar essa força técnica e moral e garantir o seu lugar no topo da montanha. Porque se o Charles perde de novo, o argumento fica simples. Não deu jogo contra o Slam, portanto, não daria contra o Habib. Mas pro Charles vai ter que ser isso mesmo. Quem disse que fazer a história é fácil? Nunca foi, nunca será. Essa é a definição de fazer a história. Ser difícil. Vai ter que comer o pão que o diabo amassou, é contra tudo e contra todos, mas o grau de dificuldade também tornaria uma eventual vitória algo ainda maior. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês acham que Charles Dubronx se torna o maior peso leve da história do MMA, vencendo o Islam Mahashev em Abu Dhabi pelo menos uma vez, afivelando, virando campeão pela segunda vez, e aí superando o Habib nos números e no impacto dos adversários? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, e por favor, claro, não percam a resenha de ontem, que foi sobre o UFC 300, que vai ser provavelmente em março de 2024. E será que vai ter Ronda Rousey na luta principal? Clica no link aqui do lado e você confere e entende o meu raciocínio. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.